Em época de coronavírus, a corrida para descobrir uma vacina eficaz é grande. E finalmente, a gente conseguiu desenvolver essa vacina. Quer descobrir como? Bora nessa! Eu acho que já consegui fazer a vacina do Covid-19. Pronto, eu já estou com a roupa minha de cientista, agora eu vou para o meu óculos. Já que eu fiz meu óculos, está na hora de pegar as minhas coisas que eu cartei lá no jardim. Prontinho. Agora eu preciso de um pote. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E eu quero não sair... Pronto, uma das brinquedas já está pronta. Prontinho, agora já que eu amassei a rosinha, agora vamos amassar as folhinhas verdes. Acho que tem mais, viu? Pronto, agora está na hora de pôr um pouquinho de água. Que lindo, delicioso, de alface. E o cheirinho está ótimo, e a cor também. Como está faltando esse daqui, e também esses, então vou misturar tudo junto. Pronto, agora está na hora de amassar. Meu extrato de ervas estão prontos. Só faltou esse. Agora eu vou pôr no potinho. Agora vem o mais importante, que é extrair o DNA do coronavírus. Dependendo do coronavírus. Uhum! Prontinho. Hum, o que é jogo? Os dois? Acabou Agora vamos misturar os dois rígidos e o DNA Um pouquinho de DNA Um pouquinho de DNA Acho que deu errado Agora um pouquinho de DNA do coronavírus Agora clorreteto férreo Agora para terminar o ingrediente final Prontinho A vacina do coronavírus já está pronta Agora vamos testar nos nossos pacientes A vacina do coronavírus 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 Vou fechar o sono Acabou Tudo certo Agora é só acompanhar os nossos voluntários Já me deu cinquenta? Não, você me falou que era cinquenta reais Ah, não é que pode falar? E aí pessoal, tudo bem? Dez dias depois da vacina Estou me sentindo bem Acho que ela é segura e 100% eficaz Pois gente Dez dias depois de tomar da vacina Tudo certo comigo Nenhuma alteração Eu acho que vocês devem tomá-la Não tem nenhum efeito colateral Aí gente, tudo bem? Dez dias depois da vacina Estou bem, estou feliz Nada aconteceu Estou tranquilo A vacina vale a pena, viu? Isso aí gente Ó gente Dez dias depois da vacina Eu acho que não aconteceu nada comigo Nenhum efeito colateral Estou bem, tranquilo Eu acho que está tudo certo Estou imune Bom, depois de tudo isso Acho que a minha vacina Fica insegura Para mais vídeos loucos como esse Se inscreva no canal E deixa o like Aperte o sininho